A Casa O.M. foi um projeto que partiu do desafio de um casal jovem com três filhos e que pretendia construir uma casa com uma expressão contemporânea num lote relativamente estreito, em Leça da Palmeira. Este terreno estava aqui já há muito tempo um pouco abandonado, era pequeno, mas está muito bem localizado, está junto à avenida principal e nós vimos aqui uma solução muito boa para construirmos a casa. Exteriormente, os clientes tinham a vontade de ter uma piscina porque queriam aproveitar esta relação do lote com a vista e um dos principais requisitos era ter um espaço que funcionasse quase uma esplanada voltada para a praia. Do ponto de vista interior, nem sempre era fácil trazer a luz direta para este edifício, atendendo aos três pisos que a construção tem. E, portanto, precisamos de repensar uma forma de trazer a luz através de pátios, de lanternins. E, portanto, todos os compartimentos têm luz natural e a questão da luz também foi muito determinante na formalização global da casa. Assim, em teoria, a escada é um elemento que separa e que divide porque, ao ligar vários pisos, cria ali uma barreira, mas nós quisemos que essa barreira não existisse e quisemos tornar transparente toda essa relação, tanto de luz, de som. E, portanto, esta escada aberta permite essa ligação e essa fluidez entre espaços. A casa, apesar de ser grande, não se sente uma casa muito grande. É uma casa que se comunica e as escadas, de facto, têm um papel principal nisto. E agrada-me porque é uma casa despertenciosa, mas, ao mesmo tempo, muito confortável. Quando nós entregámos o projeto aos construtores, eles chamavam-lhe relógio de suíço e diziam que tudo nesta casa tinha que bater certo. De facto, o projeto acho que é surpreendente. E agora, vivendo na casa, gostámos mais. Há um ambiente aqui do bairro, com a pequena mercearia, com o talho em que as pessoas ainda nos tratam pelo nome e que nós conhecemos o nome das pessoas que nos estão a atender, que é muito bom. Nós temos três filhos, um cão e um gato e, realmente, conseguimos ter espaços para todos e vivermos harmoniosamente. Este programa é patrocinado por Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel.